Pesqueiro Recanto Fávaro, 13 de outubro, não, 13 não, 13 de outubro, é hoje é sexta-feira 13, 200 quilos de tilápia, daqui a pouco a gente tá indo lá pro carimã, lá no antigo carimã, 300 quilos de tilápia lá, daqui a pouco vai chegar mais 200 quilos de patinga aqui, tá rapaziada? Pesqueiro Recanto Fávaro, tirou a tar do Passaguá, já tá me enganando, porque ele não molhou o Passaguá, tá? Já tá me enganando aí com uns 150, 200, Pedro Henrique, o casal é lindo hein Juninho, é bonito o casalzinho aí ó Aí Pedro, você viu como que trata bem o outro rapaz? Não, você vai fazer um aventalzinho, não quero que você fique molhado, não tem caderno, não tem nada pra marcar? Marca aí pra mim, Boquinha, na calculadora aí, olha que der 200, você avisa aí ó Olha, sem caderno, é um relaxo que falar pra você rapaz, não tem caderno, não tem nada, é tudo nos olhos, olha lá, vai tirar a tar do Passaguá de novo Olha lá, vai aqui, vou mostrar pra vocês ver como que tirou uma tar do Passaguá, olha Olha lá Ah, mas você molhou só a redinha e o cabo A madeira que segura a água, não a rede Pode vir, vem aqui, Boquinha Aí, Boquinha, vem aqui desse lado aqui Sai daí rapaz Não, é muito Ô louco rapaz, não faz isso não, Carlos Você quer que põe de 10? Põe 20 quilos, pô Trinta aqui ó, 38.1 Põe aqui, joga aqui devagarzinho aqui Quanto e quantas tilápia tem rapaziada? Ó, 200 quilos de tilápia rapaziada, beleza? Promoção daqui Quinta, não sei se foi quinta, se foi ontem que teve soltura de peixe aqui rapaz Ô Fávaro 2 vai abrir amanhã, Hilário Esse aqui é o Ricard Power 13 Ah, passou um ventavalzinho de leve Falou lá, não sei nem como é que eu peguei com onde Aqui também, olha lá, olha lá a lanchoneta minha Acabou com tudo o teado lá Olha lá Tá lembrando o... Ah, eu tô vendo o ponto lá 20.5 20.5 20.5 Aí, vamos judiar muito, né? Rafael Quirino Apaga aí o Juninho, ô louco Rafael, isso aí que é as minhas pernas, velho Valeu, Juninho Jefferson Fernandes Marcos dos Santos É, Rafael, fazer o buffet Vamos casar, Rafael Olha só o que o Rafael falou pra mim aqui, Rodrigo Que ele quer casar Quanto que eu cobro fazer o casamento dele aqui no pesqueiro pra ele Dei o preço a chocar, rapaz 30 reais por pessoa, rapaz Olha aí Pesqueiro fechado pra ele, falei Mas eu acho que você tem que pagar pra fechar o pesqueiro também 30 reais por pessoa pro buffet 25.7 É, pro buffet É, pro buffet É Achou caro Pichão mão de vaca, rapaz É filho de... Olha lá, rapaz Quantos quilos foi aí, né, Flor? Foi em 84.3 84 quilos, ponto 3 É 200 quilos, tá, rapaziada Daqui a pouco chegamos aí 200 quilos de patinga Mas um pouquinho não tem problema Ih, Marcelão Se for pra receber do Buiu Você tá na roça Buiu não paga ninguém não, Marcelão 24.4 Anderson Caravão, fazer uma caravana Ponta Grossa, Paraná Marcos Nonato E a boca vai esquentar É, daqui a pouco ele tá indo Lá por dois, lá José Arnaldo Ei, coqueirinho Pagar eu, hein, coqueirinho Tá louco, hein Quatro meses, rapaz Depois que começou o inverno Ficou devendo pra mim Um veio mais aqui Devendo pra mim 10 quilos Não, louco, rapaz Depois amanhece um monte de lata da morte É 20 quilos, né, 10 17.5 Luiz Fernando Luciano Viena Fala, Lúcio Viena É o outro também, Lúcio Aquele Lula lá Só por Deus mesmo, hein Ivo Melo Gabriel Costa Abraço de Guarulhos Rafael Quirino Aí Rafael Quirino Roseli 27.6 Jefferson Fernandes Equipe só amigo de Itaquer Tá sumido, hein, já Abandonou, hein Abandonou, Juninho, hein, já Valdemir Fernandes Ah, só aquela ter, Valdemir Um tem que pagar o outro aqui Bruno Fernandes Aí sim Galera de Curitiba 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 Cézinha, Brito Assortura de Pirau Quantos quilos foi aí, Boquinha? 160 quilos 160 quilos 21.1 Assortura de Tarimã Quantos faltam aí no seu? Quantos faltam no seu aí? Eu faltam 25, 24 quilos 24 quilos, quantos faltam no seu? 176, 25 quilos falta no dele aqui Quem tá cortando, né? O ele tá cortando, ele tá acelerando a máquina de roçar Com a bagagem ali na rave Pra parar de trabalhar Não, lá é 300 23.9 Olha lá, olha lá a tilápia saindo na boquinha lá, ó Ele apagou Mas tá aqui, ó, tá ao vivo 28.1 20.5 25.7 24.4 24.4